Eu vou mostrar a sua versão para o Brasil, para o mundo. Que língua é essa? Que idioma é esse? Qual música é essa? Quem que canta essa música? A terceira é Queen, Fred Mercury. Ah, agora que eu estou sabendo que música é. Que até então... Que até então eu não sabia que música que era. Então essa é a sua versão em inglês do Fred Mercury. Tem certeza? 2015. Isso aí, valeu. Show.